Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal, mais uma vez trazendo um review aqui pra vocês, né? Mais uma vez um produto da Rani Press, né? Que é o Lord Voldemort's Wand with Sticker Kit. É um kit, né, de livro, certo? Com a varia do Voldemort. E se vocês puderem perceber, esse item aqui, tá, gente? Ele é um item, esse daqui é a primeira edição, tá? E ele acende, tá? A varinhazinha que vem aqui dentro acende, né? Então eu vou mostrar pra vocês. Eu já tirei a varinha daqui de dentro, claro, porque é um review. Mas eu vou mostrar pra vocês, tá, o livrinho que vem, certo? Esse aqui é um livrinho de adesivos, como eu já mostrei pra vocês da Divination Kit, né? Da bola de cristal lá. E esses adesivos, né? Como é do Lord Voldemort, então vocês vão ver cenas do Lord Voldemort. Lógico, né, gente? Então aqui são as cenas que vocês podem... Que vocês estão vendo aí no Sticker Book. Vocês podem usar, né? Que é adesivo ou guardar, né? Os meus, por enquanto, estão guardados, né? Mas pode ser que um dia eu venha a querer usar, quem sabe, né? Aí vai dar escolha de cada um, né? Mas não foi caro, certo, gente? Ele não foi um item caro. E vem com a varinha, um item, né? Uma miniatura, né? Um item bem legal pra colecionar, né, gente? Então aqui é o livrinho, certo? E aqui é a caixinha. E eu vou pegar pra vocês também a varinha e o suporte dela. Porque vem o suporte também, tá? Voltei. Tá aqui, gente. O suporte, tá? Vou tirar aqui a varinha aqui de dentro. Aqui é o suporte. Uma cobra, certo? É plástico, tá? É plástico. É um plástico, assim, maleável. Tá? Maleável. Mas bem feito, bem detalhado, certo? Aí aqui, gente, é a varinha dele, certo? Vocês estão vendo aqui, ó. Outra varinha. Ok. Serinho da Warner vem aqui, certo? E aí ele vem separado. Isso aqui. Aí você conecta, tá? Tem um botãozinho aqui que você acende, tá? Não sei se dá pra ver ele no vídeo. Certo? Vocês acendem a luzinha apertando esse botãozinho aqui. E apagam também, tá, gente? Nada complexo, né? Então eu espero que vocês tenham gostado aí de mais essa novidade aí que eu trouxe pra vocês. Curtam, compartilhem, né, gente? E vamos lá. Vamos nós que tem mais produto pra gente mostrar aí pra vocês, tá? Um abraço e obrigada.